Oi galerinha, tudo bem com vocês? Gente, tô um pouquinho sumida, admito. Mas é que eu estou aqui um pouquinho numa correria imensa, certo? Porque, não sei se vocês sabem, eu tô estagiando, certo? Eu faço curso de técnico de enfermagem e estou estagiando. Por isso que eu tô um pouquinho sumidinha. Mas eu tô organizando direitinho aqui a semana. E vou sim, gente. Tá postando um vídeo um dia sim, outro não. De dois em dois dias, aí eu tô vendo direitinho qual vai ser meu tempo pra me poder postar. E vocês não ficarem sem vídeo, certo? Então, pra você que é novo, galera, que tá chegando agora. Que tá vendo meu vídeo pela primeira vez. Se gostar, vai se inscrevendo, deixando o likezinho, ativando o sininho. Pra poder receber todos os vídeos que eu vou estar postando, né? Porque se você não ativar o YouTube, não vai reconhecer que você é inscrito. E não vai mandar o vídeo pra você automaticamente, beleza? Então, gente, como vocês estão vendo, eu tô em casa. Aqui tá um silêncio maravilhoso, que eu amo silêncio. Mariana não está em casa, porque ela foi resolver um probleminha aqui da janela, certo? Que a janela aqui em casa é vidro, aí vão colocar fumê. Ela foi comprar os fumê da janela, beleza? E eu pensei muito, muito numa trollagem, né? Porque faz tempo que eu fiz uma trollagem com Mariana. Eu amo fazer trollagem com Mariana. Gente, agora tem vídeo que às vezes eu fico com dó de Mariana. Mas não é porque eu vou ficar com dó dela que eu não faço, né? Vou fazer. Então, galerinha, daqui a pouquinho ela tá chegando, certo? E assim que ela voltar, eu faço um videozinho mostrando ela por aqui, sem ela nem perceber, beleza? Aí, quando for na hora da trollagem, eu aviso aqui pra vocês, beleza? Vamos pro vídeo. Galera, a Mariana chegou. Ó. Ó. Tá vendo? Ela chegou agora. Galera, a Mariana tá no quarto. Eu tô morrendo de medo, mas eu vou ver se eu consigo posicionar a câmera ali. E vou ver se eu sujo ela do outro lado. Se eu pego ela do outro lado. Beleza? Bora. 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 Ai, meu Deus. Mariana. Olha pra mim. Olha, menina. Miel do braço. Que foi? Eu acho que me matava agora. Deixa eu ver tua cara. Essa praga. Ficou parecendo os esmufetes. Sai, seu pão. Sai. Pera. Mariana, mas tu ficou bonita. Deixa eu ver. Vem cá. Não, menina. Eita, meu Deus. Olha a situação. Pera. Não bate em mim, não, bexiga. É pra tu tomar banho, que tu não tava dois dias sem tomar banho? Vai sujar a casa. Eu não vou limpar, não. Vou limpar, não. Jogou aqui. Eu não vou limpar, não. Viu? Sai. O que é que eu faço contigo? Dá muito bezinho. Não, não gostei, não, Miel. Tu não gostou, não? Não, Miel. Não. Você é chata. Tu vai pra onde? Não jogue na casa, não. Deixa eu ver como ficou. Mas tu ficou bonita, Mariana. Mais bonita do que já tava. Se olha aí pra mim ver. Tava muito aparecendo, Mariana. Deixa isso aqui, sim. Vai tomar banho? Não, não. Vai tomar banho. Vai tomar banho. Ó, na cama tu não vai poder mais dormir. Vou não. Acabou a conversa da cama, Miel. Ei. Meu Deus do céu. Não sei não. O que é que eu faço com Miel? Ela quer bater em mim, galera. Eita, eu peguei pesado. Peguei. Peguei nada. Vai tomar banho que eu vou arrumar a cama. Olha a situação. Quer arrumar a cama? Quer arrumar a cama? Tu é louca, é, Miel? Eu tô descansando. Vai trabalhar nele. Foi uma merda dessa, amor. Não, não. Não tô gostando, não. Não tá, não? Tô gostando. Não sei se você gosta comigo, não, pô. É, não? Não. Sério? Vai ficar sujinha. Mas ficou bonitinha. Eita, que ela ficou brava demais, homi. Não pode parar com essa merda aí. Hã? Não pode parar com essa merda aí. Ei. Não pode parar com isso, não. Você deu um chuto em mim, viu? Não pode parar com você. Não pode parar. Não pode parar com isso, não. Não pode parar com isso, não. Você não vai querer fazer mais, não, é? Não, não. Só não pode parar com isso. Posso abrir a porta? Posso abrir a porta? Não, não posso, não. De farinha que eu joguei. Farinha de trigo. Ó. E fora essa pá que eu vou arrumar do chão. Ó. Mas ficou ótimo, viu? Ó. Galera, ela tá brava demais comigo. Olha aqui a situação da cama. Ó. Menina, eu limpei essa casa ontem. Fazer uma limpeza aqui, certo? Porque ela vai vir dormir. Eita, o outro lançou. Meu Deus. Jesus. Eita, meu pai. Olha aqui a situação. Tem que fazer uma limpeza aqui urgente, galera. Pois é isso aí, viu? O vídeo foi esse. A trollagem foi essa. E espero muito que vocês gostem, galera. Beleza? Beijos. E aí, eu digo...